O Pão da Vida hoje vem de um lugar, Deuteronômio 32, versículo 7. Vamos proceder com a leitura. Lembra-se dos dias do passado, considera as gerações há muito tempo passadas. Pergunte aos seus pais, e estes lhes contarão, aos seus líderes, e eles lhes explicarão. Esta é a palavra de Deus. Amém. Saudações, é bom ver a todos aqui. Estou a ver algumas visitas que estão conosco. Muito obrigado por se juntar a nós. E iremos vos apresentar mais tarde. É o dia que se celebra a fundação desta igreja. É o dia em que o reverendo Abraham Park fundou esta igreja. Estamos celebrando isto e dando ações de graças a Deus hoje. Oro para quem, quando esteja a adorar, Espírito em verdade, possa encher o teu coração com a devoção e a devoção do nosso Pai. O nosso Pai vai nos abençoar e nos prosperar em tudo o que estamos a fazer. E ouro as bênçãos da sua vida em nome do Senhor. Amém. Vamos orar para mostrar uma escritura primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdotes e sangres, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Também, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podem dizer amém. Nestas passagens de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 7 e 1ª de Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, quero continuar a minha mensagem de genealogia. Estumos sacerdotes. Genealogia dos sumos sacerdotes. As passagens-chave do nosso estudo hoje é Deuteronômio, capítulo 32, versículo 7 e 1ª de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse estudo está baseado no livro 6 das séries de histórias da redenção. E isto vos dará uma pequena introdução daquilo que o livro número 6 das séries de histórias da redenção tem a ver. Já estudamos a introdução das genealogias dos sumos sacerdotes. Apenas para uma revisão, em hebraico tem dois termos para sumos sacerdotes. Estamos revisando aquilo que aprendemos na semana passada ou no estudo passado. A primeira palavra, ou o primeiro termo é Kohen Gadol. O segundo termo é Kohen Rosh. Se estiver a ler no hebraico, vai ser assim. Kohen Gadol Kohen Rosh. Este Kohen significa sacerdote e este Gadol significa grande, honorável. Desta forma, Kohen Gadol pode significar grande sacerdote ou sacerdote honorável. Então, é grande sacerdote ou sacerdote honorável. Para os estudantes de hebraico, sabe que Rosh significa cabeça, significa também o primeiro. Este é o sacerdote representante. Este é o sacerdote representante. O que significa é que haviam pessoas que trabalhavam no templo, durante o tempo, dedicados e dirigindo as sermões de adoração no templo. Eles eram os levitas. Eram a tribo de Levi. E no meio deles haviam sacerdotes. Os sacerdotes eram eles que mediavam entre Deus e os homens. Mesmo no meio dos sacerdotes, havia o sumo sacerdote. Assim sendo, o sumo sacerdote era a cabeça de todos os sacerdotes e representante de todos os sacerdotes. Em geral. E, por exemplo, no exército, temos um general. Um general é o cabeça de todas as divisões, numa certa base. Esta é a pessoa que está no topo, representando todas as pessoas. E serve como mediador entre Deus e os homens. Assim sendo, temos Coen Gadol e Coen Rosh. Este é o sumo sacerdote. Vamos repetir sumo sacerdote. É assim que se interpreta. O sumo sacerdote tinha algumas tarefas, como já vimos, que Deus lhe incumbiu. E, como já vimos no estudo passado, havia certo tipo de vestes que devia usar. E o nosso primeiro pastor, Abraham Pag, desenhou estas vestes. O nosso diácono cozeu e, desta forma, vimos o modelo. Eles usavam estas vestes especiais, que tinham significado especial. Olhar para o papel sacerdotal, ao colocar isto na forma simples, diríamos que estes lideravam a adoração, sacrifícios, etc. Isto se encontra em Hebreus, capítulo 8, versículo 3. Eles eram as pessoas que lideravam as pessoas na adoração. Eles pregavam a palavra e lideravam o louvor. E preparavam os animais para sacrifícios. Este é o papel dos sacerdotes e do sumo sacerdote também. Por assim dizer, os sacerdotes lideravam a adoração e sacrifícios, como diz em Hebreus, 8, versículo 3. Segundo, a genealogia dos sacerdotes. Através da genealogia dos sacerdotes, Deus mostrou o fluxo espiritual. Deus mostrava onde estava a sua vontade de escolha. Ainda que tivesse muitos sacerdotes e muitos sumo sacerdotes, através da genealogia dos sacerdotes ou dos sumo sacerdotes, podemos notar que Deus indicava onde estava a sua escolha. Aonde estava a sua unção especial. Através disto, poderia notar o fluxo espiritual. Vamos olhar para números, capítulo 3, versículo 4 e Ezequiel, capítulo 43, versículo 19. Capítulo 3, versículo 4, fala de como Arão tinha quatro filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Mas Nadab e Abiú foram mortos por Deus, porque eles ofereceram um fogo estranho. Assim sendo, Eleazar e Tamar serviram como sacerdotes. Mas o sumo sacerdócio caiu sobre Eleazar. Através da genealogia, podemos notar onde estava a vontade de Deus. Mais tarde, Ezequiel profetiza que os sacerdotes são descendentes de Isadoc e irão servir no meu santuário, porque estavam guardando a minha aliança. Nesta linhagem de sumo sacerdotes, vemos a vontade de Deus, assim como o seu fluxo. Vamos olhar para estas duas passagens em número 3, versículo 4 e também Ezequiel, 43, versículo 19. Nos capítulos 3, versículo 4, vamos ler juntos. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Eles serviram como sacerdotes, mas como não sabemos, a posição do sumo sacerdote caiu-lhe a Eleazar. Ezequiel 43, versículo 19, se encontrou, vamos ler juntos também. Você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Isadoc, os quais se aproximam para ministrar diante de mim, palavra do soberano Senhor. Aqui notamos que os sacerdotes da linha de Isadoc deveriam tomar o sacerdote pela razão de serem fiéis para com Deus. Ao olharmos para o papel dos sacerdotes e sumo sacerdotes, através da genealogia, podemos notar o fluxo espiritual. Através do papel dos sumos sacerdotes, vimos que eles faziam a expiação. Especialmente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos uma vez por ano. Eles faziam aquilo que é a expiação por si próprios, assim como por todo o povo. Quando é que isso acontecia? Acontecia no dia 10 de cada seto meses. E este dia especial era chamado de dia da expiação. Este era o dia muito importante, o dia da expiação. Acerca do dia da expiação, está tudo escrito em Levítico, capítulo 16, versículo 1 até versículo 34. Especialmente se vê o versículo 12 e o versículo 29, que fala em particular acerca do dia exato. Quando o sumo sacerdote deveria entrar no santo dos santos uma vez por ano. Isto é muito importante porque é uma prefiguração daquilo que vai acontecer nos últimos tempos. Queremos ler estas passagens, mas o que vai acontecer é que o sumo sacerdote, nestes dias, entrava e saía. Primeiro de tudo, ele deveria pegar no incenso de ouro. Este é o incensário de ouro. Ali eles queimavam incensos. Este é o incensário de ouro. Tinha alguns furos aqui e tinha uma corda que usavam para carregá-lo. O que acontecia é que o sacerdote pegava nas brasas do altar das ofertas queimadas. Colocava aqui e acendia o incensário. E traziam para o altar do incenso. Mas no dia da expiação, o sumo sacerdote carregava para o santo dos santos. Aqui está o sumo sacerdote carregando este incensário de ouro e tem muito fumo a sair e um cheiro aromático. Por causa dos santos alemães, este incensário está fumegando muito e ele está carregando. Então ele passa o veio, este é o veio aqui e este é o altar do incenso. Entra no santo dos santos onde está a arca da aliança. E entra aqui onde tudo é ouro. Ele passa a cordina e entra no santo dos santos. E ele entra lá com aquele incensário que fumega muito. E nesse dia, o sumo sacerdote se encontra com Deus. Porque a glória de Deus desce. Deus desce sobre os propiciatórios e o sumo sacerdote faz a expiação. Por ele e por todo o povo. O que isto representa no futuro é que no tempo da vinda do nosso Senhor, na Bíblia diz que o Filho do Homem descerá sobre as nuvens. Este incensário que está fumegando mostra que o Filho do Homem vem sobre as nuvens na sua segunda vinda. Se olhar para Apocalipse capítulo 10, versículo 1 e capítulo 14, diz que viu um anjo que desceu sobre as nuvens. Sempre que veram na Bíblia, também no monte de Sinai, quando Deus descia, havia muito fumo e fogo. Havia nuvens. E assim Deus descia sobre o mundo. Da mesma forma, nos últimos tempos, quando o Senhor vier de novo, Ele virá sobre as nuvens. E Ele vem dos céus. Vamos olhar para estas passagens. Estes falam acerca do dia da expiação. Vamos olhar para Apocalipse 10, 1 e Apocalipse 14, 14. Para sua referência, João capítulo 6, versículo 38, Jesus diz, eu desci dos céus. Então, vamos ler juntos Apocalipse capítulo 10, versículo 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Vê aqui que ele tinha vestido-se das nuvens, mas está rodeado das nuvens. Apocalipse 14, 14, 14, é de ler para si, e ozei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho de um homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. A coroa de ouro, os sub-sacerdotes usavam a coroa de ouro, e estavam engrafadas nela, é aquilo que diz, santidade ao Senhor, porque ele tinha que usar as vestes sacerdotais para entrar nas suas administrações. Ele vem como o eterno sumo sacerdote, ele vem envolto nas nuvens. Só a entrada do sumo sacerdote no santo dos santos, é a prefiguração desse grande evento. Na última trombeta, o que vai acontecer, haverá a ressurreição e a transfiguração. Nesse dia, de acordo com 1ª de Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 51, haverá a ressurreição e a transfiguração. O Senhor virá nos ares, e nós iremos ao seu encontro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, experimentaremos aquilo que é a transfiguração. Assim, aqueles que estiverem vivos nesse tempo, não verão a morte, e iremos ao encontro do Senhor, estaremos com Ele para sempre. Nesse dia, será feita uma expiação eterna. Nesse dia, haverá uma expiação eterna, onde todos os nossos pecados serão removidos de nós para sempre. As nossas censuras e culpas serão removidos de nós. Já foi iniciado por Jesus na cruz do Calvário, mas na sua segunda vinda, nos últimos tempos, vai consumar este ato, vai completar e finalizar este ato. Só vai fazer uma expiação eterna, e assim estaremos eternamente com Ele. Nesse dia, todas as nossas censuras, as nossas culpas, o nosso passado, será removido de nós. Todos nós temos um passado. Fazemos coisas pelas quais sentimos vergonha. As coisas que nem queremos que sejam conhecidas por pessoas, mas através do sangue de Jesus, fomos lavados de todos esses pecados e fomos perdoados. Olhar para Josué capítulo 5, versículo 9, diz que os israelitas chegaram em Gilgal e foram circuncidados ali. Gilgal significa remover aquilo que é a censura do Egipto. Gilgal era o 4º segundo acampamento já em Cana. Os sacerdotes carregaram a arca da aliança e, ao entrar no rio Jordão, o rio dividiu-se, secou no meio. E assim os israelitas passaram no rio seco e acamparam em Gilgal. E este foi o último acampamento em Cana. E este Cana é a prefiguração dos céus. Quando entrarmos no céu, a nossa censura será totalmente removida de nós. Às vezes fazemos coisas em que Deus nos perdoa e nós não conseguimos nos perdoar a nós mesmos. Sempre nos culpamos. Como é que eu fiz isto? Por que fiz isto? Epa, fui enganado. Eu não pensei bem no assunto. Talvez alguma coisa aconteceu para nós na nossa infância. Talvez fomos abusados. Talvez houve incidentes que causaram muita dor e te mascaram muito no coração. Mas Deus remove toda essa censura. E Ele diz que isso será removido para sempre. Você sabia qual é a maior censura? Qual é a maior censura? Qual é a maior vergonha? A mais grande vergonha na humanidade é a morte. Então, em Isaías capítulo 25, versículo 7 a 8, diz que vai engolir a morte. Nos últimos tempos e vai remover a vergonha que estava cobrindo o seu povo. Esta vergonha é a morte. A mais grande vergonha que a humanidade está experimentando é a morte. Quer dizer, a humanidade não deveria morrer. E neste grande dia de expiação eterna, iremos vencer a morte. E não veremos mais a morte, seremos transfigurados como Enoque e Elias. Vamos ler esta passagem em Isaías capítulo 25, versículo 7 e 8. A maior vergonha da humanidade é a morte. A morte é a nossa vergonha e censura. Vamos ler junto, Isaías capítulo 25, versículo 7 e 8. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, e destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Esta censura ou zombaria está-se a falar da morte e todas as consequências do pecado que vem com isso. Estamos aqui olhando com grande expectativa para este dia. A vida aqui na terra é muito difícil. Atravessamos muitas dificuldades, atravessamos muitas dores e muitos nos machucam. Não existe nenhum dia que passe sem que tenhamos dificuldades. Mas podemos ter expectativa porque aí vem o dia onde toda a zombaria e toda a nossa vergonha será removida de nós, assim como as nossas culpas para sempre. A morte será engolida e iremos para o céu sem que haja mais a morte. Eu ouro para que tenha expectativa de entrar no dia da transfiguração. Eu ouro as bênçãos sobre a sua vida em nome do Senhor. Desta forma, todas as tarefas e responsabilidades sacerdotais apontam para Jesus, aquele que é o nosso eterno sumo sacerdote. No antigo testamento, todos os sumo sacerdotes eram mudados ou eram substituídos. Eles serviam durante certo tempo e morriam. Podemos dizer que naquela época o sacerdócio era temporário, mas o sacerdócio de Jesus Cristo é eterno. Ele é um sacerdócio eterno. E ele mesmo tornou-se o próprio sacrifício. Ele era o próprio sacrifício. Em João capítulo 1, versículo 29, diz que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vemos que Jesus Cristo era o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa na eternidade. Ele fez uma expiação eterna. Todas as responsabilidades, papéis e administrações do sumo sacerdote apontam para o Senhor Jesus Cristo como o nosso eterno sumo sacerdote. Para a nossa referência, podemos ver Hebreus capítulo 3, versículo 1, Hebreus capítulo 9, versículo 7, Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 e também Hebreus capítulo 10, versículo 20 a 22. Hebreus capítulo 3, versículo 9, falam de que Jesus Cristo é o nosso eterno sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote que simpatiza com as nossas fraquezas. Jesus é o grande sumo sacerdote, mas não um Deus que está longe de nós. Ele sofreu como nós sofremos, por isso Ele entende esses nossos sofrimentos. Ele se identifica com as nossas fraquezas. Ele passou de todas as enfermidades, Ele passou de todas as dores físicas. Ele passou da angústia, Ele passou da pobreza, Ele passou do sofrimento e Ele passou da morte na cruz. Ele carregou todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, todos aquilo que são as nossas dores, as agonias da humanidade e todas as doenças sobre Ele. E Ele pagou o preço do pecado, que é a morte. Ele morreu no nosso lugar. Por isso, Ele simpatiza-se conosco nessas situações. Você pode dizer, é muito difícil, pastor. A vida é difícil, passamos por estas doenças, estas enfermidades. Estou aqui para te dizer que Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote, se importa com você, simpatiza-se contigo. Amém. Ele sente a sua solidão. Ele sente as traições que está passando. Ele sente na pele a sua pobreza. Ele sente as suas doenças. Recarregou sobre si mesmo todos os pecados da humanidade, mesmo que Ele não tenha pecado. Recarregou os nossos pecados sobre Ele mesmo, mesmo que Ele não tenha cometido nem sequer um pecado. E pagou por nossos pecados. Isso em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A ajuda que nós precisamos, a manifestação de Deus e a operação, ou seja, a intervenção de Deus nas nossas vidas, está lá na sala de trono da graça. Por isso que a Bíblia nos encoraja a aproximar a sala da graça para recebermos esta ajuda, esta graça misericórdia, para nos ajudar em tempos de necessidade. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 20 a 22, diz que a sua carne era o veu. É por isso que, quando a sua carne foi quebrada, o veu se rasgou. Como podes ver, nós dissemos que este é o tabernáculo e aqui é o veu que separava o santo dos santos do lugar santo. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia testifica que este veu foi quebrado. Por isso que, através de Jesus, já podemos entrar no santo dos santos. Aqui fica claro que o veu era o símbolo do corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo foi quebrado, a sombra também quebrou-se. E, desta forma, o acesso ao santo dos santos está-nos aberto. Assim, podemos nos aproximar de Deus com ousadia e fé em Jesus. Não podemos fazer nada. Temos que confessar. Talvez diga que eu ainda sou novo, sou esperto e tenho muitas forças. A vida se esvanece rapidamente. Você não ficará jovem para sempre. A sua idade e o tempo correm muito. Sabes, sempre que chegamos a este mundo, há ordem de nascença, mas não há ordem para sair. Qualquer ordem de ir. As pessoas que nasceram mais tarde podem morrer mais cedo. É algo, é o princípio da vida e morte. A pessoa tem que estar preparada para, a qualquer momento, sair deste mundo. E o grande problema é que nunca sabemos quando é que sairemos. Houve uma notícia de que alguns estudantes que estavam para fazer exames na universidade, na Correia, estavam num macho bombo. Um macho bombo estava transportando esses estudantes e, de repente, houve uma colisão e o macho bombo tenta se esquivar, colide com outro carro e um dos estudantes mora ali. Presta a concluir a sua universidade. Será que ele sabia que iria morrer naquele dia? Provavelmente não. Ele estava concentrado nos seus exames. Este é o grande problema da humanidade. Nunca sabemos quando é que partiremos deste mundo. Ao entender que não posso fazer nada por mim mesmo e clamarmos a Deus, Ele nos ajudará. Enós significa debilidade e fraco, mas no tempo de Enós começaram a invocar o nome do Senhor. Quando nós invocarmos o nome do Senhor, eu creio que o Senhor nos ajudará. Amém. Deus te ajudará. Deus vai tomar conta do seu povo. Quando aquela preocupação nos sobe na mente, como é que vou tomar conta do meu povo, como é que vou tomar conta da minha família, como vou pagar as minhas propinas escolar, como é que vou pagar pelas despesas do meu tratamento. As propinas são tão carnes nos últimos dias e muito mais aos tratamentos de saúde. Todos temos essas preocupações. E a Bíblia está clara que Deus vai te ajudar. Amém. Salmos 121, versículo 1 a 2 diz Levanto os meus olhos para os montes, de onde virá a minha ajuda? A minha ajuda virá de si, Senhor, o Criador dos céus e da terra. A nossa ajuda vem do Criador dos céus e da terra. Ela criou os céus e a terra através de sua palavra. A palavra de Deus tem um poder criativo e habita em nós e pode criar as coisas que não existem. Amém. Eu ouro para que possamos compreender que Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que vai simpatizar-se conosco. Ele conhece as nossas fraquezas. Pode colocar a sua esperança nele. Ele nunca vai te decepcionar. Você pode pedir a ajuda dele para que possa receber a misericórdia e a graça para te ajudar no tempo de necessidade. Eu ouro as bênçãos sobre a sua vida em nome do Senhor. Amém. No ponto número 1 estivemos tratando do papel dos sumos sacerdotes. E agora, ponto número 2, vamos tratar da genealogia do sumo sacerdote. O pastor sênior organizou as 77 gerações dos sumos sacerdotes. Pela primeira vez apresentou-o na história da humanidade. 77 gerações. Podemos tratar tudo, mas se posso fazer um quadro aqui para si e tentar classificar. O primeiro sumo sacerdote foi o arrão. Ele foi o primeiro sumo sacerdote. E ele começou as suas atividades, ou seja, foi consagrado em 1445 a.C. Se olhar para Êxodo, capítulo 40, versículo 2 e versículo 13. Mostra que levantaram o tabernáculo no segundo ano de Êxodo. Se olhar, o versículo 13 diz que consagraram o arrão como o primeiro sumo sacerdote. E foi consagrado em 1445 a.C. E o último sumo sacerdote, que é Fanias, que é o 67º sumo sacerdote, escolhido pelo lançamento de Sócrates. O relato disto vem na história de que aconteceu no ano 67 d.C. Quer dizer, entre o ano 67 e o ano 70 d.C. Olhar para os escritos de Flávio e Josef. Josef escreveu acerca das guerras de Israel e as antiguidades dos judeus. Flávio e Josef escreveu acerca da genealogia dos sumo sacerdotes, depois do retorno. Então, o primeiro sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote é o Arrão e o último sumo sacerdote é Fanias. E ele foi escolhido através do lançamento de Sócrates, de acordo com os escritos de Flávio e Josefes. No Antigo Testamento, houve 29 gerações que foram escritas na Bíblia. E todas essas 29 gerações são desde Arrão até Jadua. E está escrito em 1ª de Crônicas, capítulo 6, versículo 3 a versículo 15. Também em Números, capítulo 12, versículo 10 a 11 e versículo 22. 1ª de Crônicas, capítulo 6, versículo 3 a 15. Em Números, capítulo 12, versículo 10 a 11 e versículo 22. E isto mostra as 29 gerações de sumo sacerdotes que foram registradas na Bíblia. Os primeiros 10 sumo sacerdotes trabalharam no tabernáculo de Moisés. Os seguintes 13 sumo sacerdotes trabalharam no templo de Salomão. Os últimos 6 sumo sacerdotes trabalharam no templo de Zerubabé. As primeiras 10 gerações de sumo sacerdotes começaram a trabalhar em 1445 a.C. até 959 a.C. quando o templo de Salomão foi inaugurado. As seguintes 3 gerações começaram em 959 a.C. quando o templo de Salomão foi inaugurado. Até 586 a.C. quando o templo de Salomão fora destruído. Elas foram a Babilônia e ficaram lá no determinado templo de Cativir. E voltaram. E Zerubabé começou a reconstrução do templo em 515 a.C. Até o ano 307 a.C. Elas trabalharam no templo de Zerubabé. Aqui temos 29 sumos sacerdotes que trabalharam desde o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, até o templo de Zerubabé. Isto está escrito na genealogia dos sumos sacerdotes aqui em 1ª Crónica e em Neemias. Não em números. Em Neemias, desculpe. Por favor, me perdoe. Em Neemias, capítulo 12, versículo 10 a 11, versículo 22. Isto registra o relato das 29 gerações dos sumos sacerdotes. Vamos nos voltar para Neemias, capítulo 12, versículo 10 a 11 e versículo 22. E vamos ver isto. Depois das Crónicas Estras, encontra Neemias. Neemias, capítulo 12. Vamos ler em Neemias, capítulo 12. Neemias se encontra depois de Crónicas Estras. E ali encontramos o Neemias. Vamos ler junto esta passagem. E Jesus gerou a Joaquim, e Joaquim gerou a Eliazib, e Eliazib gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Vamos ler junto, no versículo 22. Dos Levitas foram, nos dias de Eliazib, inscritos como chefes das casas dos pais, Joiada, Joanã, e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dário, o Perse. Então, aqui vemos os últimos seis que trabalharam no templo de Zerubbabel. Existem 48 gerações escritas pelo Flávio e José. Flávio e José foi aquele que escreveu as 48 gerações. Se olhar para o relato, existem duas classificações. Classificação em período e classificação pela escola. Então, temos 19 gerações aqui e 29 gerações aqui. Os 19 daqui trabalharam a partir de 320 a 37 antes de Cristo. Aqueles classificados pela escola, são 29 que trabalharam a partir de 37 antes de Cristo, até 70 depois de Cristo. A partir das persas já, as pessoas eram classificadas em períodos. Aqueles que trabalharam no período das persas, trabalharam no período dos gregos e associativamente. E depois disso, houveram esses sacerdotes que foram indicados pelos líderes políticos. Então, nos escritos de Flávio e José, temos essas duas classificações. Aqueles que são classificados em períodos e aqueles que são classificados pela escola, por indicação. Os que são classificados pela escola, começaram a trabalhar a partir do ano 37 antes de Cristo, até 70 depois de Cristo. Aqui temos um total de 77 gerações que foram organizadas a partir do relato bíblico e os escritos de Flávio e José. Aqui temos o resumo das 77 gerações. Houveram aqueles que trabalharam no tabernáculo de Moisés, aqueles que trabalharam no templo de Salomão, aqueles que trabalharam no templo de Zerubabel, aqueles que foram classificados por períodos, aqueles que foram classificados pela indicação. Então, nós fomos chamados como os sacerdotes ou sacerdotes espirituais, para oferecer sacrifícios espirituais. Assim sendo, tu e eu fomos chamados como os sacerdotes espirituais, ou sacerdote real. E também Apocalipse 1.6 nos chama do reino sacerdotal. Desta forma, somos sacerdotes e Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote. Na ordem de Melquisedeque, como sacerdotes espirituais, existem tipos de sacrifícios que precisamos oferecer a Deus. Afinal, quais são os sacrifícios que Deus requer? Em Salmos capítulo 34, versículo 18, diz Deus está perto daquele que está com o coração quebrantado. O sacrifício que Deus requer é o coração quebrantado. Ele quer que nos aproximemos dEle com o coração quebrantado. Ele exige que nos aproximemos dEle com o coração quebrantado. Lembra-se da mulher com a jarra de alabaço. Ela estava chorando nos pés de Jesus e quebrou o perfume. Ela estava limpando seus pés com seus cabelos e ungindo com o perfume. O vaso de perfume foi quebrado e houve esse aroma agradável. Ela se aproximou do Senhor com o coração quebrantado. O espírito contrido e o coração quebrantado. Nós sabemos essas escrituras em Salmos capítulo 51, Davi que diz Cria em mim um novo espírito. O sacrifício que agrada a Deus é o coração quebrantado. É o espírito contristado. Nós precisamos ter um coração quebrantado. Esta é a nossa oferenda para Deus. Segundo, precisamos adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Terceiro, nós precisamos oferecer a nós mesmos, a Deus, como o sacrifício vivo. O sacrifício vivo. Isto se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2 diz Rogo vos, pôs irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto significa que temos que entregar a Deus toda a nossa vida. Nós devemos tudo a Deus. Devemos dar o controle pleno até das células. Tudo o nosso corpo, os nossos ossos, as células, as medulas, as veias, Todo o órgão, nosso corpo, deve ser oferecido a Deus em sacrifício vivo. Deus controla a nossa vida e o lado mais seguro é render esta vida a Ele. Sabe que muitas vezes Deus tem-nos protegido dos perigos da vida, da morte que nem estamos côncios, nem estamos em alerta e nem nunca sabemos que fomos protegidos ali. Só Deus sabe como Ele tem tomado conta de nós. Às vezes somos côncios e sabemos o que ali era o fim da minha vida. Ah, ali eu havia partido desta terra e é Deus ter-nos protegido. É Deus. Às vezes não sabemos como escapamos ali, como escapamos a colar. É Deus que opera. É Deus que nos tira dos perigos desta vida. É Deus que nos livra dos laços do passarinho. É Deus que nos livra das garas do inimigo. É Deus que não permite com que os nossos adversários celebrem a nossa queda. É por isso que temos que render todas as nossas vidas para Deus. As nossas visões, os nossos sonhos, o nosso coração, a nossa devoção, as nossas posições, o nosso dinheiro, os nossos filhos, as nossas famílias. Tudo deve ser entregue em sacrifício vivo a Deus. E eu creio que Deus se agradará disso. Amém. Quarto, devemos oferecer os gentios. Isto tem a ver com o evangelismo. Devemos oferecer os gentios. Isto se encontra em Romanos capítulo 15, versículo 16. Hei de ler esta escritura e vamos terminar. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Quando evangelizamos, os gentios tornam-se sacrifício agradável diante de Deus. Nós somos os sacerdotes de Deus. Quando evangelizamos, essas pessoas tornam-se sacrifício agradável para Deus. Somente temos o colo de ação de graça. Temos que evangelizar, porque isto agrada muito ao Senhor. Ao adorar, temos que adorar em espírito e em verdade. Nadab e Abiú morreram porque apresentaram um fogo estranho. Quer dizer que eles adoraram de uma forma inadequada. E vamos cobrir o significado do fogo estranho nas próximas sessões. Nós precisamos apresentar a nossa adoração a Deus no modelo e padrão que Ele, Deus, requer. Não somos nós que decidimos como devemos adorar. Existe ordem de adoração, onde a pregação da palavra deve estar no topo, deve ser o mais importante. Porque mesmo no templo de Salomão, aliás, no templo de Ezequiel, ou o santo dos santos, encontrava-se no mais alto. Então, existe a forma cuja Deus quer com que lhe adoremos. Se nós oferecermos sacrifícios que são agradáveis a Ele, creio que Deus se agradará também de nós. E creio que já não haverá necessidade de pedir, Deus nos considerar tudo o quanto nós precisamos. Amém. A minha oração é que o seu amor por Deus seja restaurado. A sua paixão por Deus seja restaurada. Amém. O ouro para que o fogo que tinhas pelo Senhor seja também restaurado. E o ouro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida em nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, onde compartilhamos a tua palavra com relação à genealogia de Jesus Cristo. Obrigado pelo sexto livro da história da rendição que nos permite compreender melhor as escrituras. Pai, ajuda-nos a se tornar os verdadeiros sacerdotes em cuja a tua vontade está, assim como a sua unção. Ajuda-nos a cumprir todas as tarefas que o Senhor nos incumbiu, servindo na igreja, adorando e dando as ofertas que são agradáveis ao Senhor. Pai, somos pessoas que atravessam dificuldades, atravessam agonias e sofrimento e sabemos que o Senhor é Deus que pode simpatizar com nós. Ajuda-nos a vencer todas essas tentações pela fé. Obrigado pela tua palavra. Cure as nossas doenças. Nós oramos e te agradecemos por todas essas coisas. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.